borboleta borboleta dos amores como a outra sobre as flores por que és volúvel assim por que deixas caprichosa por que deixas tua rosa e vais beijar o jasmim pois essa alma é tão sedenta que um só amor não contenta e louca quer variar se já tens amores belos pra que vais dar teus desvelos aos goivos da beira mar não sabes que a flor traída na débil haste pendida em breve murcha será que de ciúmes fenece e nunca mais estremece aos beijos que a brisa dá borboleta dos amores como a outra sobre as flores por que és volúvel assim por que deixas caprichosa por que deixas tua rosa e vais beijar o jasmim tu vês a flor da campina e bela e terna e divina tu dás-lhe o que essa alma tem depois passado o delírio esqueces o pobre lírio em troca de um nascém mas tu não sabes louquinha que a flor que pobre definha merece mais compaixão que a desgraçada precisa como do sopro da brisa os ais do teu coração borboleta dos amores como a outra sobre as flores por que és volúvel assim por que deixas caprichosa por que deixas tua rosa e vais beijar o jasmim se a borboleta dourada esquece a rosa encarnada em troca de uma outra flor ela a triste molimente pendida sobre a corrente falece a míngua da amor tu também me é inconstante tens tido mais de um amante e nunca amaste a um só eles morrem de saudade mas tu na variedade vais vivendo e não tens dó ai és muito caprichosa sem pena deixas a rosa e vais beijar outras flores esqueces os que te amam por isso todos te chamam borboleta dos amores para ler outros poemas acesse www.poeteiro.com contato iba arroba ibamendes.com